Com o bucho mais cheio, comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar. O povo tem que comer, o povo tem que morar, o povo tem que ter segurança para sair de casa, não pode ser assassinado, tem que ter emprego de qualidade. É isso que vai fazer com que a gente crie a nossa democracia. Como é que a gente pode fazer? Entrando em campo e jogando o jogo. Um passando a bola para o outro. Às vezes o movimento urbano, às vezes o movimento rural, às vezes o partido. É todo mundo junto e misturado. Por quê? Quando a gente está em campo, a gente chega na estratégia melhor. A gente sabe, todo mundo em campo tem que fazer o gol, tem que chegar na democracia, tem que chegar na justiça. Mas, para a gente ter o melhor jeito de vencer aquele jogo, é só jogando. Cada um passando a bola um para o outro. Democracia é necessidades atendidas e o povo mandando na própria vida.